Boa noite a todos. Vou começar a tua apresentação da macrozona do local de gestão da macrozona 7, no estágio atual que eles se encontram. É uma, muito daqui, acho que vocês já viram de caracterização em algumas propostas. No final a gente colocou também algumas pendências que estão aí dificultando com que a gente acabe o plano, tá? Então aqui é a macrozona 7, aqui é o limite atual do aeroporto de Viracopos, a Santos Dumont e para o lado de cá a área mais abensada da macrozona. Mas abensada por quê? Porque toda essa região pertencia ao decreto estadual de desapropriação para a expansão do aeroporto. Essa situação não ocorreu, por 30 anos ou até mais essa área ficou declarada de utilidade pública, porém sem nenhuma ação efetiva, quer do governo do estado, quer do município, era um decreto estadual, né? Então essa área foi sendo ocupada em grande parte em posições diferentes de que o loteamento foi aprovado. Quer dizer, temos ocupações em loteamentos aprovados, mas em desconformidade com aquele loteamento. Nós vamos ver isso mais pra frente. Então aqui alguns dados da macrozona. Aqui é aquela área que eu demonstrei no slide anterior, do sítio aeroportuário. A área mais urbanizada, que tem uma organização muito precária. A Santos Dumont, a rodovia Miguel Melhado. E essa área é o melhor produtivo, né? A macrozona 7 fica aqui na área sul do município, de Campinas. Aqui, não tem um momento de ver, mas é todo o município. E aqui é a macrozona 7. Ela compreende a região sul do município. Tem a região do Fiburgo, o aeroporto, já falei. E aqui a área avançada tem bairros como Jardim Tocobelo, São Domingos, Jardim Fernando e Nova América. A população em 2000 era de 26 mil habitantes, quase 27 mil. Em 2010, de acordo com o censo, foi para 46.801. Quer dizer, uma taxa de crescimento ao ano de 5,73% é a maior taxa de crescimento de todas as macrozones. 36,55% da população dessa macrozone está em sub-educação. Essa população residente em sub-educação equivale a 7,6% da população favelada do município. Então, com esses dados a gente consegue perceber quão complexa é a questão habitacional nessa macrozone. É a mais complexa das macrozone. Aqui a caracterização de ferrovias e leitos férreos, né? Que eu já vi uns treinos lá de interior a Santos Dumont e a Miguel Peado. Temos aqui a Bandeirantes. E essa daqui é a rodovia Lix da Cunha, que é aquela antiga campinha das Varins. E aqui é o leito férreo corredor de exportação, que passa do lado do aeroporto. Então, são barreiras físicas muito importantes para serem consideradas nesse plano local de gestão. Atualmente, o zoneamento dessa região aí... Oi? Atualmente, esse é o zoneamento, né? Pela 6.051, antes de qualquer intervenção pelo plano local de gestão. Esse pedaço todo em branco, o que é isso? É a área rural. A área rural, só para lembrar, não possui zoneamento. O zoneamento da Lei 6.051 e as legislações posteriores tratam do uso urbano. O que a gente vê em amarelinho aqui é a zona 3. A zona 3 permite o uso habitacional, lotes de 250 metros quadrados. Essa região aqui tem esse zoneamento porque isso era antes a área de desapropriação do aeroporto. Então, quando foi feito o zoneamento aeroportuário em torno do aeroporto que aconteceu no ano de 2000, essa área não foi zoneada. Permaneceu o zoneamento antigo porque, ah, vamos desapropriar mesmo, não faz sentido a gente dar o zoneamento. No restante do entorno, vocês podem ver, tudo que tiver zona 18, VC3, VC4, VC1, são zoneamentos com restrições aeroportuárias. Eles consideram que nossas restrições de uso e ocupação do solo do município e as restrições aeroportuárias adivindas das portarias de proteção ao voo e tudo mais. Esse meio aqui ficou nessa situação. Aqui para cima, o zoneamento industrial, a zona 14, e na zona 1, o zoneamento com o loteamento já consolidado, que existiu. É um zoneamento que não é adequado. Ele não é nada adequado para nós, uma vez que embaixo da curva de ruídos, o uso habitacional não é indicado. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso lá para frente, tá? Continuando a caracterização do uso do solo, a rodovia me deu melhado. Ela tem características de via urbana, um trânsito intenso, mas ela é uma rodovia. Então, o que acontece é muito atropelamento, muito acidente. É ali que tem feira do bolo, é tudo ali nas margens dela, tá? Só para vocês se situarem. É uma rodovia que a gente pretende que se transforme em criadas com as avenidas, com uma arborização, um canteiro central, mas para isso a gente precisa equacionar todo o acesso ao aeroporto, que hoje é feito muito exclusivamente por ela. Por que você não está considerando a continuidade do anel viário aqui ao aeroporto? É uma proposta. Inclusive, já começaram as obras. É, nós vamos ver mais para frente e isso já entra como proposta. Isso é a caracterização do estágio como a região está hoje, sem propostas. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre o anel lá nas propostas do viário, tá bom? Os bairros têm características residenciais, os regulares e os irregulares, todos eles são, isso é a grande maioria dos aeroportacionais e aqueles pequenos comércios, né? Padaria, salão de beleza, mercadinho, igrejas, grande número de assentamentos precários nessas regiões, muitos mesmo. Ocupações rarefeitas em processo de adensamento, as áreas que a gente percebe que foram sendo adensadas ao longo desses anos que temos estudado a região e uma infraestrutura precária. Houve muito investimento nessa região, mas ainda é uma infraestrutura precária. Aqui é uma visualização dessa caracterização do uso do sol. Tudo que a gente vê aqui em amarelinho são usos residenciais. Mal dá para ver na escala alguns núcleozinhos comerciais, mas a sua maioria é residencial. Aqui em cima também, que é a região aqui do Jardim Nova América. O Marisa está aqui, ó, aqui é o Marisa. Temos algumas indústrias, né? Aqui temos a Eletro, aqui a Valeo, aqui é aquele talcão. Aqui, aqui em cima. Aqui onde a gente está vindo de Campinas para pegar a Bandeirante, sabe? É aquele que eu tinha ali, acho. É, também aqui no negócio logística. É, de logística. Fica na macrozona 4, né? Ah, é aqui. Ah, é aqui? Ah, não é aqui. É, aqui fica na Zíger. Esse aqui? Ah, não, aqui do outro lado também tem umas coisas de logística, né? Mas aí é lá para cima na 4. É, então esses azulzinhos aqui são indústrias já consolidadas, né? Como diretrizes. Rapidamente, a caracterização é bem mais extensa do que isso, mas é mais para situar o som do que a gente considerou mais relevante. Diretrizes viárias, né? Então, estamos propondo uma série de diretrizes viárias internas aqui a essa região abençada, porque é uma região de dificílima circulação. Você anda no meio do caminho, é tanta curvinha, você se perde ali com maior facilidade. Transformar essa avenida, aqui a amiga é o velhado, então aqui transformá-la em avenida, né? As marginais, a Santos Dumont, e é o antigo leito da Santos Dumont aqui, porque a Santos Dumont antes vinha por aqui, depois ela passou para cá. Então, aqui é uma via de bastante circulação da região, e aqui é o viário de entorno do aeroporto, porque o aeroporto vai tomar tudo isso daqui, e nós vamos ver lá para frente uma imagem de quanto que ele vai ampliar. E aqui nós temos o anel viário. Então, verde, o anel viário hoje está parando aqui, né, Alain? Hoje o anel viário para aqui na Ianguera. A nossa proposta... Não, aí é a Bandeirantes. Não, aí é a Ianguera. A quem é a Ianguera? Não, aí é a Bandeirantes. Hã? Aí é a Bandeirantes, ele para um pouco mais para a Ianguera. É, desculpa. Ele para na Ianguera, nem a parência aqui. Ele vai cruzar a Bandeirantes. Ele para hoje, o anel para na Ianguera. Aí ele viria a nossa proposta, contornando essa área urbanizada, para tirar o trânsito pesado de dentro da região urbanizada. E viria aqui um trevo de acesso ou a Santos Dumont, ou a esse anel que circula o aeroporto. Esse anel também se comunica aqui com a macrozona séria. Ah, eu não falei uma coisa. Esses pontilhadinhos aqui são ligações que a gente considera importantes, mas por não termos assim ainda nenhuma informação mais detalhada dessa grande área, a gente está conto de ligações importantes. Leste, oeste, 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 oeste. Mas o local exato depende da gente ter mais dados da região. Então, à medida que for local, o loteamento ou alguma coisa nessa área aqui, são ligações que terão que ser consideradas. Aqui é só mais um detalhe. O que a gente vê aqui com esses círculos em um azul, são itens que a gente precisa ter bastante cuidado, à medida que o aeroporto vai vir todo esse tamanho aqui, todas essas estradinhas rurais passaram a ficar sem ligação. Então, a gente precisa estudar, então, junto com agora Aeroportes Brasil, em como tratar para que essas estradas continuem ligando alguma coisa a algum lugar. E aqui também é uma área delicada que a gente ainda precisa estudar bastante, como fazer esse cruzamento de uma forma otimizada e que resolve o problema. Aqui são os destaques, então, do antigo leite da Santos Dumont e da Miguel Menor. Aqui, essa ligação que eu falei anteriormente é importante, e apenas áreas a serem estudadas. Precisamos aqui melhorar as condições de segurança do pedestre, de fato, ali é uma região com muito atropelamento, muito acidente. duplicar e adequar a rodovia antes da Cunha, que é essa daqui, no trecho da Inanguera até o Itaguaçu, com esse pedacinho aqui. Magrozona 6, a gente já propôs também o alargamento para lá, com ciclovias e uma qualidade melhor para a rodovia. A intenção é que a gente ponha para essa via o trânsito de ônibus, se isso for possível, para a gente desafogar o Passantos Dumont. Então, o trânsito urbano, a gente pretende que se dê por aqui. No momento, a ideia que diz que não é viável, porque aqui eles vão pegando passageiros, né? Então, a ponta fecha. Aqui a gente ainda tem uma área muito vazia, então, por hora, a ideia é que, a princípio, não vê como uma possibilidade. Mas, à medida que existem planos para essa região, a gente acha que consegue essa mudança. Aqui é o perímetro hoje urbano. Então, esse trecho aqui é urbano e esse trecho aqui é urbano. Hoje. Mas nós temos propostas dentro de uma operação urbana para exercer isso aqui, mediante autor do negócio. Também vou mostrar. Para equacionar todas essas questões, depois de muitos debates, nós da equipe técnica chegamos à conclusão que o instrumento de operação urbana consorciada poderia ser o instrumento adequado para equacionar pelo menos parte desses problemas. Qual seria a finalidade da operação urbana? Recuperar, requalificar e regularizar a região. Compreendido em seu perímetro, pega praticamente todo aquele lado urbanizado e a área do aeroporto. Os aspectos ambientais, porque nós temos muitos problemas ambientais, ocupações em áreas indebidas. sociais, nós temos junto com aquela ocupação que tem todos os problemas sociais e urbanísticos nessa região. Recuperando áreas degradadas, implantando infraestrutura adequada e produzindo unidades habitacionais em locais adequados. Aquele grande maciço habitacional irregular não é adequado que esteja ali sob a fuga de bolidos do aeroporto. Aqui é a nossa área da operação urbana. Ela não pega a área rural do lado de cá, então toda a macrozona, o restante todinho faz parte dessa operação urbana. Nós dividimos então essa região da operação urbana em vários setores, eu vou explicar um por uma sequência, e a intenção é que a gente consiga alterar a característica em especial dessa área amarelinha e dessa área azulzinha aqui da macrozona. O restante a gente vai aproveitar a condição que cada área tem para ganhar recursos. Esses recursos, como é que funciona uma operação urbana, para quem não sabe, qualquer compra de uso adicional, de construção adicional ou de inserção de área no perímetro, o interessado paga uma outorga onerosa. Essa outorga onerosa vai com um fundo único da operação urbana. O que significa isso? Significa que o dinheiro que é arrecadado aqui é gasto aqui, num plano que é pré-determinado, que tem um plano urbanístico, que tem todas as normas, todas as obras que têm que ser feitas nessa região. É feito um conselho para tratar dessa operação urbana, esse conselho tem prefeitura, entidades e população. Esse conselho é que vai gerir isso, essa operação urbana. Então, com esse instrumento, a gente vai tentar, a nossa expectativa é essa, a gente vai ver mais para frente o que tem sido dentro do nosso empregado. Mas vamos tentar recuperar essa região.